Veja, eu afirmo para você que esse despertar para a reflexão, para a observação, para o exercício do pensar, que ele só leva a gente para a percepção do falso, mas que não liberta. E se você pegar ao longo da história, você vai ver que várias culturas apresentaram algumas frases que apontam para essa alimentação de expressão, para a falta de liberdade e para o conhecimento só do que é falso. Se você pegar dentro dessa expressão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então não está falando assim, conhecereis o falso e o conhecimento do falso vos libertará. Não. Conhecendo o falso, você só está conhecendo e confirmando que é falso, mas não te libertou. Então é conhecereis o real. Se conhecer o real, você está liberto. Então não é o conhecimento do falso. O conhecimento do falso é o primeiro alicerce, para você deixar de investir ali. Mas cadê o real? Então se você não tiver o conhecimento do real... Eu acho que nem... Não tem a libertação. E aí libertação do quê? De toda forma de limitação imposta pelo medo e pela carência de lucidez. Porque esse falso, essa coisa, tem que desaparecer. Muito além do falso que tem que desaparecer, o que precisa desaparecer é o fator produtor do falso. Porque se o fator produtor do falso não desaparecer, não adianta só esse falso desaparecer, porque o fator produtor do falso vai dar continuidade à produção de falso. Não, agora, mas tem uma coisa, Nelson. Você já pensou? Então vai ter que, pelo menos numa dessas questões falsas, vai ter que uma coisa ser verdadeira. Tem que ocorrer isso. É, ocorrer. Aí que vai ocorrer. Tem que surgir. Tem que assentar o real. O real teria que assentar. Um estado de ser não maculado pelo fator produtor de ilusão. É. Pelo fator produtor de medo. É. Pelo fator produtor de corrupção. É. Pelo fator produtor de todo tipo de adulteração da realidade, tanto pessoal como das ambientações, em que você está interagindo através de um instrumento que tem base no falso. E você vai ver que não vai aparecer qualquer coisa. Tem que surgir. Vai aparecer. Tem que surgir. Senão a gente fica aqui preso na cadeirinha que nem você, aí, ó. Embaixo desse poncho aí. Pensando, pensando, pensando em como... Experimentar a plenitude do viver antes que esse corpo aí vá embora, né? É, mas é verdade. Não surgir a gente ficar preso nisso. E aí não temos nada para apresentar com profundidade de significação para as futuras gerações. Sim. Para quem está em volta da gente sofrendo, você não tem uma boa nova para apresentar. Não tem. Mas eu espero que nós vamos ter, Deus meu. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Transcrição e Legendas Pedro Negri